Durante 7 e 6, os Estados Unidos enfrentam uma nova onda de manifestações que pedem o fim dos bombardeios israelenses na faixa de Gaza. O Google demitiu 28 funcionários que são contra um acordo da empresa para ajudar o Estado judeu a desenvolver ferramentas militares. De Nova Iorque, o correspondente da Rádio Bandeirantes, Eduardo Barão, tem mais informações. Dos gritos coletivos Aos individuais A revolta contra o massacre israelense em Gaza ganhou as ruas dos Estados Unidos nos últimos dias, de leste a oeste do país. Em Nova Iorque, alunos da Universidade de Colúmbia foram presos numa manifestação pró-palestina. O motivo? A administração do centro acadêmico cancelou uma discussão de um grupo contrário às ações de Israel. A polícia chegou a invadir um acampamento montado pelos estudantes. Nesta semana, manifestantes também bloquearam o trânsito na ponte Golden Gate, o cartão postal de São Francisco, e também o acesso ao aeroporto de Chicago. Os protestos têm também como alvo o presidente Joe Biden, que apoiou os ataques comandados pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Entre os atos contra Israel, um chamou a atenção. Nos escritórios do Google em Nova Iorque, Seattle e na Califórnia, as manifestações foram feitas pelos próprios funcionários da gigante da tecnologia. Trabalhadores chegaram a invadir a sala do CEO da empresa, pedindo o fim do projeto Nimbus, um contrato em conjunto do Google e da Amazon, para fornecer serviços de nuvem ao governo israelense. O acordo, avaliado em mais de um bilhão de dólares, ajuda a Israel a desenvolver ferramentas militares. O saldo do protesto, nove pessoas presas e 28 funcionários demitidos. Bandeirantes 7 e 8 Instantes em primeira hora Pressionado internamente, presidente da Petrobras afirma estar tranquilo no cargo. Primeira hora Pressionado internamente, presidente da Petrobras afirma estar tranquilo no cargo.